Bom, hoje vou continuar fazendo aqui um vídeo sobre filosofia falando de Confúcio. E assim, eu tenho muito material aqui sobre Confúcio que eu recolhi no livro A História das Religiões, do Valdemir Damião, também num livro de panorama filosófico, tem aqui os 100 Pensadores da Filosofia e também o da Editora Globo, eu estou sem o livro aqui, eu esqueci o título, mas não tem problema, depois eu coloco aí nos comentários. E, obviamente, procurei aqui alguns documentos na internet para tentar juntar o máximo de informação possível informações essas que fossem conciliáveis, né? Porque a gente encontra muita informação aí que é contraditória. Então, tem que trabalhar a ideia de uma maneira, assim, bem imposta para que não ocorra da gente falar uma informação incorreta. Porque a ideia é justamente passar informações fidedignas ao tema. Agora, como eu disse no vídeo a respeito do budismo, como eu não tenho conhecimento de causa, e é óbvio que isso aqui, no sentido confucionismo, é uma religião ou um sistema filosófico étnico e ético milenar. Então, eu não posso ter a pretensão aqui de passar todas as informações relativas a isso. O que eu vou passar, na verdade, são informações que estão à amostra, que são mais externas. Ou seja, que apresentem o tema. Agora, para se aprofundar nisso, como eu já disse nos outros vídeos, fica a cargo da sua força de vontade, né? Então, para começar aqui, de acordo com a tradição, o Confúcio teria nascido entre 551 e 479 a.C. Para que você tenha uma ideia, entre 770 e 220 a.C., a China viveu um período que a gente pode chamar de desenvolvimento cultural. Então, surgiram muitas filosofias e, nessa época, tais ideias ficaram conhecidas como as 100 escolas de pensamento. Então, daí, desse novo grupo que estava se formando, surgem pensadores com ideias inovadoras. Tanto relativo à guerra, como relativo à ética, à política e à relação humana, em termos gerais. E aí, isso foi denominado, então, o nome, sem escola de pensamento, eu tinha citado isso também no vídeo do Lauzi. Para que você tenha uma ideia, por volta, mais ou menos, do século VI, na verdade, foi justamente no século VI a.C., a dinastia Chou, ela entrou em declínio, porque ela estava saindo daquele período de estabilidade, que a gente chamaria de período da primavera e outono, passando desse período para o período dos reinos combatentes. Eu vou ainda falar disso aqui, um pouco da história da China, mas, por enquanto, só dando uma introdução. Esse período dos reinos combatentes foi um período que antecede a unificação da China, porque, antes, a China eram vários estados separados, certo? Então, o período dos reinos combatentes é o período onde ocorreram muitos combates sangrentos, em detrimento das negociações mais costumeiras que eram feitas no período anterior. Bom, o filósofo teria então nascido em Kufu, na província de Lu, e seu nome era Kong Kiu. Somente mais tarde que ele ganhou o título de Kong Fuse, certo? Que seria o mestre Kong. E daí deriva do Kong Fuse, deriva o nome ocidentalizado de Confúcio. É importante que a gente entenda que existem muitas informações desassociadas. Na verdade, a gente pode determinar, assim, comparado com outros personagens históricos, que existem poucas informações e que as informações que existem, às vezes, são contraditórias sobre Confúcio. Só que, apesar da incerteza, por exemplo, da data do nascimento dele, que é comemorada pelos chineses no dia 28 de setembro, Aliás, detalhe importante, dia 28 de setembro é o dia dos professores, é feriado, lá em Taiwan. Dia dos professores em homenagem ao nascimento, ou suposto nascimento, nesse dia de Confúcio. Então, vamos entrar um pouco aqui na história de Confúcio. A gente sabe que ele tinha uma origem abastada, Mas, depois da morte do pai, aí ele teve que trabalhar como criado para sustentar a família. Então, depois que o pai dele morreu, a família se viu numa situação difícil, e ele se encontrou na pobreza, tendo, portanto, que sustentar a família desde a infância. Trabalhar, na verdade. Então, quando a mãe dele morreu, ela, segundo a pesquisa que eu fiz aqui, ela teria morrido aproximadamente com 35 anos, Ah, aliás, é importante salientar uma coisa também aqui, relativa ao pai de Confúcio, né? O pai de Confúcio, ele era um famoso guerreiro, certo? Chamado Xu Liang, do Principado de Lu mesmo. E a mãe de Confúcio, ela foi a terceira esposa do pai dele. Porque antes, ele tinha se casado com a primeira esposa, que lhe deu nove filhas, nove mulheres, mas nenhum varão. Então, ele ficou meio atordoado com isso. E aí, para ter um filho, ele se casou com a segunda esposa, só que no segundo casamento, no segundo esposa dele, na verdade, nasceu uma criança, só que um filho, na verdade, homem, só que era coxo. Aí, ele casou pela terceira vez, eu acho que ele pensava que o problema era a mulher, não sei. Ele casou pela terceira vez, agora com a Yan Zhengzai, a mãe de Confúcio. E aí, quando Confúcio nasceu, o pai dele ficou muito surpreso, porque a aparência da criança não era nada agradável. Ele era um bebê, digamos assim, feio. Então, o pai dele ficou extremamente traumatizado com isso, mas, enfim, continua a vida. Então, quando a mãe do Confúcio morreu, Confúcio, ele tinha em torno de 17 anos. Então, o pai dele já tinha morrido, certo? Morreu quando ele era criança, depois, quando ele era adolescente, passando para a vida adulta já, quase completando 18 anos, a mãe dele morreu. E aí, o que ele fez? Ele se retirou do serviço público onde ele trabalhava e passou 27 meses em solidão. E o interessante é que, durante esse retiro que ele fez, ele iniciou vários estudos de forma, assim, muito intensa. Estudos que são denominados aqui, inicialmente, como de história das leis do campo e, no caso aí, das regras de conduta, etc. Ética, propriamente. E a natureza do caminho do céu e a vontade divina. E eu vou explicar isso aqui muito bem, depois, porque muitos dizem que Confúcio, ele era um cara que não era dado a nenhum tipo de contexto religioso. formaram a religião depois porque quiseram cultuá-lo, mas, na verdade, ele era apenas um indivíduo extremamente pragmático e político. Veja, não é bem assim. A gente vai ver isso posteriormente. Bom, depois disso, aí ele se casou. Depois de alguns anos, ele se casou, né? E aí formou uma família. Então, o pensamento de Confúcio, ele se caracteriza muito pela atenção profunda ao passado, dourado, que a gente pode dizer dessa forma, né? Que era, na verdade, um passado glorioso. Não vou dizer glorioso completamente, mas um passado que era o início daquele período onde a dinastia Zhou destronou a dinastia Chang com base no mandato divino. Vou falar mais sobre isso. Calma. Então, a formação dele tinha uma ênfase no respeito pela velhice e também a ligação, né? Importante, a ligação entre o professor e o estudante, que veio, na verdade, a tornar-se um ideal chinês muito forte. perdeu o terreno, de fato, na revolução cultural do socialismo no século XX, mas foi sempre uma força essa ligação entre professor e estudante no confucionismo que permeou a China, como eu disse, até o século XX. Eu tenho um trecho aqui bem interessante que é a visão de Confúcio a respeito dos valores familiares e a profunda tristeza que ele sentia por causa do caos e da decadência da sociedade em que vivia. Eu não sei se vocês lembram, naquele vídeo do Laozi, eu mencionei que existia ali, Laozi ficou extremamente entristecido pela decadência do seu povo e por isso ele foi embora, mas aí um guarda parou ele, um amigo, e pediu para ele transcrever as suas ideias em um livro, que é o Tal The King. Depois disso, ele foi embora, porque a sociedade daquele período estava em decadência. Com Confúcio não foi diferente, amigo. Inclusive, eles eram, é importante salientar isso, os contemporâneos de Confúcio, só para a gente ter um panorama cronológico. Olha que interessante. Vamos ver o que estava acontecendo em Israel. Cativos na Babilônia, era o período de Daniel, depois Ezequiel, depois Ageu, Zacarias, profetas, profetas que viveram próximos ao período em que Confúcio existia na China. Também é o período em que viveu Siddhartha Gautama, Pitágoras, possivelmente Laosí, foi contemporâneo, como eu disse, do Confúcio também. Então, você vê que pessoas importantes viveram nesse período, certo? Mas vamos falar aqui um pouco do que o Confúcio diz nesse pequeno trecho repassado aí pelos seus discípulos. Vamos lá. Ele fala assim, Após ter tomado parte no sacrifício de inverno, Confúcio saiu para uma caminhada acompanhado de um discípulo, que ao vê-lo suspirar, indagou-lhe, Por que o senhor está suspirando? Ao que Confúcio respondeu, A prática do grande caminho, os ilustres das três dinastias, este jamais conhecerei pessoalmente. No entanto, eles inspiram minha ambição. Quando o grande caminho era praticado, a ética, nesse caso fazer um parênteses, a ética preconizada, a ética que foi repassada depois também para Confúcio, o mundo era partilhado por todos os dignos e capazes eram promovidos aos cargos e as pessoas praticavam a boa fé e viviam com afeição. Portanto, não consideravam como pais apenas os seus próprios pais ou como filhos os seus próprios filhos. Os jovens recebiam uma formação e as viúvas, os órfãos e os enfermos eram tratados com carinho. Homens e mulheres não apreciavam a ideia de que suas energias não fossem plenamente utilizadas. Todavia, eles não as utilizavam para seus fins particulares. Portanto, todo o mal era evitado e os ladrões e rebeldes não existiam, de modo que as pessoas podiam deixar seus portões abertos. Esta foi a era do grande caminho. Hoje, o grande caminho tornou-se secreto. é um mundo que passou a ter famílias particulares. Cada pessoa considera pai somente seus pais, como filhos apenas seus filhos e os bens e o trabalho são utilizados para fins meramente egoístas. Este é um trecho referente aos escritos de Confúcio e é interessantíssimo nós notarmos aqui. Para você que é cristão, por exemplo, a similaridade do discurso de Confúcio para com o discurso dos profetas é muito grande. Confúcio, obviamente, não foi em nome de um Deus conhecido e revelado. Não. Mas ele foi em nome do grande caminho e do mandado celeste porque para ele céu e Deus eram conceitos idênticos, vamos dizer assim. Então, quando Confúcio fala, por exemplo, da preocupação com os órfãos, com os enfermos e com as viúvas, eu não pude deixar de me lembrar dos profetas, quando você lê Jeremias, quando você lê os profetas da Tanakh, Daniel, Ezequiel, os profetas menores e maiores, Isaías principalmente, você tem em Isaías um discurso muito forte quanto a preocupação do verdadeiro jejum, que seria não simplesmente se abster de fazer as coisas de uma maneira cética em vista de ideais egoístas, mas de fazê-lo e principalmente agindo em prol de fato indivíduos necessitados como os viúvas, os enfermos, os órfãos. Bom, isso é muito interessante, você vê então também uma ética muito forte como existia e como existe na verdade no budismo e tudo isso vinculado ao conceito de harmonia apregoado também por Laozi e a gente vai entender isso mais à frente. Resumindo, Confúcio ele então viveu numa época de total anarquia, disputas de tronos e poderes, disputa de poder na verdade pela unificação e pelo desejo de império. Então nós não podemos deixar de notar aqui um certo pessimismo na filosofia dele quanto à natureza humana, no entanto isso vai ser transcendido pelos ideais étnicos e éticos dele. Ele foi na verdade um teórico de uma política digamos assim essencialmente conservadora exatamente amigo Confúcio era conservador ele sabia dar valor à tradição coisa que muitos não entenderam mas quando a gente chegar aqui na evolução falar um pouco sobre a revolução cultural que ocorreu na China você vai entender por que Confúcio foi tão repudiado e na verdade foi justamente por isso porque era um conservador na verdade ele não se preocupava com problemas do Confúcio ele não se preocupava com problemas religiosos ou metafísicos como a gente vê por exemplo no hinduísmo e no budismo ele tinha na verdade uma apreensão e uma observação e uma ênfase muito mais no estado na sociedade na família inclusive nesse pequeno trecho que eu li aqui ele fala da questão da família no seu sentido egoísta mas não é porque ele era contra a família veja bem Confúcio não era contra a família você vai entender bem isso quando ele fala a respeito das hierarquias de relações o quanto ele defendia na verdade o conceito de família então como os filósofos gregos ele acabou buscando o que poderia haver de constante no mundo de mudanças porque o I Ching na verdade o I significaria tem vários significados o I do I Ching mas pra nós aqui no ocidente significa mutações mudanças então o conceito de mudanças era muito patente na filosofia do Confúcio também similarmente ao pensamento do Lao Tzu então tudo isso equivalia a valores morais que capacitassem os governantes a atuar de uma forma justa o Confúcio inclusive diz o homem superior faz o que é adequado a posição que ocupa ele não deseja ir além disso e se não desejar ir além disso também ficará bem entendido quando a gente entrar propriamente nos conceitos filosóficos do Confúcio e aí eu falo filosofia daquele jeito é uma filosofia no sentido oriental não estou dizendo que a gente pode ter o confucionismo como uma filosofia nos mesmos parâmetros da filosofia grega porque a filosofia grega está na verdade em um trilho certo dentro de uma progressão muito efetiva porém o confucionismo segue um parâmetro étnico e ético e filosófico muito profundo também que não pode jamais ser descartado para quem quer aprender um pouco sobre filosofia Confúcio ele acreditava no valor da educação para condicionar veja que interessante a natureza das pessoas porque de certa forma ele sabia que a educação modificava as pessoas já tendo uma certa experiência a bibliografia dele consta de a gente pode dizer três livros mas tem um quarto aqui também os livros seriam os livros básicos sendo que os últimos que vou citar aqui vou citar na ordem eles são mais atribuídos aos seus discípulos então por exemplo a gente tem o Analectus que seria a síntese da doutrina do Confúcio foi transcrita pelos seus discípulos mas descrita e produzida pelo próprio Confúcio agora a gente tem os grandes ensinamentos tem a doutrina do meio que é atribuída ao neto de Confúcio aliás é interessante notar que a similaridade com a ideia do caminho do meio do Siddhartha Gautama também que ele fala a respeito do caminho do meio essa doutrina do meio como eu disse foi atribuída ao neto de Confúcio que foi até onde eu verifiquei que teria sido mestre do Meng Tzu que é o Mêncio porém eu não estudei a fundo isso aqui eu não posso dizer que realmente foi eu só vi algumas citações me parece que sim mas o caminho a doutrina do meio do Confúcio seria um meio termo para todas as coisas mas eu aconselho que vocês busquem isso mais a fundo para uma melhor compreensão depois da doutrina do meio nós temos também os anales desculpe nós temos também o Meng Tzu que é o Meng Tzu seguidor de Confúcio que tem uma uma ideia também um pouco diferenciada mas utilizando aquele embrião aquela ideia inicial do Confucionismo certo agora eu vou fazer um pequeno resumo aqui da ideia dos analectos que é a síntese da doutrina confuciana bom o Confúcio então ele buscava no passado sua inspiração porque ele acreditava que a tradição era muito importante sendo portanto conservador por natureza ele tinha que a gente pode dizer um profundo respeito pelos ritos e cultos aos ancestrais então embora ele fosse um cara pragmático político ele não abandonou essa ideia de culto à ancestralidade inclusive os analectos é uma coleção de fragmentos dos textos dele que foram compiladas pelos discípulos como eu tinha dito antes e é um tratado político composto de aforismos anedotas que juntos formam uma espécie de sistema ético que abrange política etiqueta relações humanas em um bocado de coisa então assim com base num pensamento que tem sua estrutura na tradição e fora dela apenas um remanejamento porque o cara que segue a tradição ele não necessariamente é alguém que é estático em questão de inovação e de ideias eu mesmo costumo dizer quando falando sobre conservadorismo que mais progresso há sobre aqueles que tendo uma base na tradição avançam para avaliar e viver conforme as demandas do seu tempo de maneira a ter respostas convincentes ferramentas convincentes para viver nesse tempo do que aqueles que pretendem destruir a civilização ou a estrutura da tradição e colocar outra no seu lugar esses na verdade vão ficar muito mais atrasados e é o que se vê na história então Confúcio tinha essa consistência no conceito de manter as tradições certo embora tivesse também suas inovações e essas tradições que mencionavam a questão do mandato celeste que eu tinha mencionado porque o mundo chinês ele era conhecido pela mitologia e pela religião como é em variadas civilizações então Confúcio ele se manteve cauteloso de fato no que concerne a ideias de deuses e até do culto aos ancestrais teve uma certa cautela se absteve de falar de questões metafísicas mas ele referia-se ao céu como sendo a fonte da ordem moral por acreditar que o céu na verdade o deus ou qualquer outro nome que ele desse era a fonte da ordem da razão moral e social conforme ele menciona por exemplo justamente nos analectos nós somos na verdade agentes escolhidos pelo céu para personificar a vontade dessa razão universal do céu digamos assim desta ordem moral e isso se a gente for ver estava completamente de acordo com a tradição chinesa e os pontos de discordância que de fato existem estavam mais centrados naquela coisa a ideia de virtude que na verdade seria um presente do céu Confúcio ele substitui pela percepção de que a mesma virtude pode na verdade ser cultivada em qualquer pessoa então mesmo que ele tivesse digamos um pessimismo para com a natureza humana ele sabia que cultivando a ética do mandado celeste qualquer pessoa poderia mudar e se tornar alguém melhor melhor não só para si mesmo mas para a sociedade em geral para que não houvesse decadência certo esse era o propósito dele já vivendo numa sociedade de decadência ele queria evitar isso então para Confúcio os governos e as classes mais abastadas as classes sociais digamos aqueles que tinham mais posse que eram mais respeitados tinham uma obrigação de agir com virtude e detalhe benevolência para serem exemplos na sociedade então meu filho você tem dinheiro você tem posse você está numa classe mais alta ok não serei contra isso mas você tem que ser exemplo isso aí dá muito pano para a manga porque quando chega Mao Tse Tung ele vai dizer que Confúcio não é de fato um filósofo porque ele apoiava a exploração das classes mais abastadas nessa luta de classes histórica como diria Marx e obviamente eles foram contra Confúcio mas o próprio Confúcio dizia que o homem virtuoso não é o que está no topo da hierarquia social mas sim aquele que compreende seu lugar dentro dessa mesma hierarquia e aceita é por isso que é como eu tinha lido antes como Confúcio disse o homem superior faz o que é adequado a posição que ocupa ele não deseja ir além disso então no confucionismo de fato você vê uma certa conformidade se o cara nasceu numa situação ele tem que se conformar naquele momento não que ele não possa sair dali porque o próprio Confúcio chegou a ser conselheiro nas cortes ok ficou numa situação melhor que tinha na sua infância no entanto ele deve respeitar o momento em que ele está na atual condição ele não deve transgredir ou agir de maneira diferente do que é a sua atual condição mas não necessariamente ele precisa ficar nessa condição a vida inteira certo esse conceito aliás de que o homem superior faz o que é adequado da posição é muito importante porque ele já está apelando a ideia de que a superioridade é mais interior do que exterior e não necessariamente ele estaria defendendo a classe digamos assim burguesa da sua época e feudal na verdade porque na verdade ele viveu uma época onde existia conceitos mais feudalistas mas ele não estava defendendo isso o que ele estava defendendo é que a interioridade é onde habita a verdadeira superioridade independente da posição que você ocupe porque nós não podemos negar a necessidade que existe em uma sociedade que é organizada de existir ali a hierarquia por isso que ele vai passar então essa ideia da hierarquia das relações ele é tido aqui como as cinco relações constantes de Confúcio e a primeira isso aqui já numa ordem cronológica dada por ele é a seguinte o soberano e o súdito e ele diz governantes devem ser benevolentes e os súditos leais essa é a relação primeira relação importante mais importante a segunda pais e filhos vai dar valor a questão da família ele vai dizer os pais devem ser amorosos e os filhos obedientes terceiro marido e esposa os maridos devem ser bons e justos e esposas compreensivas quarto irmão mais velho e irmão mais novo o irmão mais velho deve ser gentil e o irmão mais novo respeitoso e o quinto amigos e amigos amigos mais velhos devem ser gentis e amigos mais novos reverentes deu pra entender na verdade o que ele está dizendo aqui é que existe uma relação constante que tem também uma hierarquia onde o soberano tem a predominância mas é uma relação recíproca só que essa reciprocidade não é em termos de igualdade como diria um outro filósofo que viveu quase na época em que Confúcio estava pra morrer que é o Mose a gente vai falar um pouco sobre ele no final Confúcio tinha essa concepção de que tudo bem existe uma reciprocidade mas as pessoas não são iguais elas estão em cargos diferentes então a reciprocidade do soberano pra com o súdito é diferente do que o súdito devolverá ao soberano o soberano lhe dará total benevolência porque a obrigação dele conforme a superioridade interior que lhe habita e assim a superioridade interior que habita o súdito deverá obrigá-lo a desenvolver lealdade obrigá-lo não porque aí Confúcio vai dizer também que é importante a sinceridade profunda nos atos e nas relações éticas certo então assim pra resumir a gente pode dizer que os valores tradicionais chineses isso aqui antes de Confúcio os valores tradicionais chineses eram baseados em fidelidade piedade rituais apropriados e a famosa reciprocidade então aqueles que observassem com sinceridade como eu disse com o coração aberto esses valores ele era chamado por Confúcio de Junzi ou de Chunzi não sei qual a pronúncia mais adequada aqui que traduzindo seria o cavaleiro esse é o conceito de cavaleirismo para Confúcio o cavaleiro era na verdade então um homem virtuoso estudioso e praticante de boas maneiras certo com base novamente digo na tradição chinesa para você ter uma ideia os valores das classes dominantes na época de Confúcio eles tinham se tornado como eu disse por causa do caos da luta e combates sangrentos da luta por poderes tinha se tornado práticas extremamente vazias era um mundo em total desintegração da famosa dinastia Zhou aliás eu vou eu tinha dito que ia falar um pouco da história da China então só para a gente situar as coisas para você entender melhor então vamos lá em 1766 aproximadamente 1123 antes de Cristo veja bem é muito antigo isso aqui governou a dinastia Chang você sabe que dinastia significa que eles eram da mesma descendência certo dinastia Chang 1766 a 1123 governou na verdade o norte da China porque a China obviamente nesse período não era unificada isso vai acontecer posteriormente então a dinastia Chang tinha lá obviamente certa tirania que fez com que se levantasse outra dinastia que é a dinastia Zhou que era justamente a dinastia que que dominava no período em que Confúcio nasceu essa dinastia ela ficou no lugar da dinastia Chang então de 1123 aproximadamente 256 antes de Cristo ela foi a dinastia dominante então foi nesse período que ocorreu aqueles períodos citados por mim da primavera e outono e o período de combates certo depois surge a dinastia Qin ou dinastia Qin de onde deriva o nome China certo ela dominou de 221 até 206 e unificou a China porque ela foi ganhando espaço eu vou falar um pouco aqui sobre sobre essa questão deixa eu só ler um trecho aqui interessante que eu encontrei aqui num vídeo explicativo a respeito da história da China então veja que interessante há milênios os chineses chegaram à conclusão de que o homem que observa a natureza deveria se harmonizar a ela é aquela coisa do I Ching do I na verdade ou seja das mutações das mudanças o mundo é um mundo de mudanças alá Heráclito certo há 5 mil anos antes de Cristo a população chinesa foi crescendo as margens do Rio Amarelo certo ela cresceu à margem desse rio esses povos cresceram e se desenvolveram lá já tem uma grande população em aproximadamente 1500 antes de Cristo a dinastia Chang que eu tinha mencionado agora vai dominar o completo norte da China e depois de 700 anos mais ou menos eles foram substituídos pela dinastia Zhou ou dinastia Zhu como eu falei a pronúncia aqui varia bastante inicialmente esse período é chamado como eu salientei aqui anteriormente de primavera e outono porém ele foi logo substituído pelo caos do período dos reinos de combates ou dos reinos combatentes que eram na verdade famílias que lutavam contra outras famílias desejando obviamente o poder então na época dos dois períodos o rei dos dois períodos que eu falo aqui do período primavera e outono e depois do período dos combates o rei ele agia apenas como um papel simbólico ele não era um soberano total então no período do reinos combatentes surge muitos estrategistas como eu falei os conselheiros do reino a gente pode chamar de Confúcio Lauzi de grandes conselheiros vinculados a questões éticas mas surgiram também grandes estrategistas de guerra dentre eles eu posso citar aqui o Sun Tzu quem não conhece o livro Artes da Guerra não é mesmo? é um livro extraordinário eu tenho ele em casa cheguei a ler partes dele não lê tudo ainda porque é necessário fazer um estudo em cima da leitura é um livro antigo enfim mas já vi estudei bastante sobre Sun Tzu dá pra perceber obviamente que foi um grande estrategista de guerra tão bom estrategista que é estudado até os dias de hoje certo? depois dele teve também outros porque há de se duvidar também da historicidade da pessoa da pessoa de Sun Tzu não sabemos ao certo se ele de fato existiu se foi uma escola de pensamento enfim isso aí é uma questão polemista que a gente vai entrar aqui óbvio mas teve também o Sun Pim e o Erhu que também eram estrategistas mas se Sun Tzu foi de fato uma pessoa histórica ele provavelmente foi possivelmente foi contemporâneo também do Confúcio isso é bem interessante bom o período só pra gente voltar aqui o período dos reinos combatentes ele envolveu sete estados na guerra então tem o estado Zhao estado Kiyo estado Kim Chu Wei Yang vários estados na verdade sete e os senhores regionais eles começaram a anexar pequenas regiões nessa época pra influenciá-las então o conjunto dessas regiões estados é conhecida como sete estados combatentes nesse período dos estados combatentes o estado de Kim ou de Chin que é na verdade da onde deriva o nome China que unificou a China nesse período ele estava crescendo muito e isso aí fez com que os outros formassem uma aliança contra eles porque os caras estão crescendo e vão dominar tudo e aí o estado de Kim que já estava crescendo muito fez mais alianças com outros reinos menores do centro e do oeste enquanto os outros estados faziam alianças com o do norte e do sul então aí a gente tem duas alianças aliança Yangenq e aliança Hezong ou Hezong desculpem pela pronúncia por favor os estados do centro e oeste que juntos da da dinastia Kim eles formavam a aliança Yangenq e foram derrotando os estados do norte e do sul um por um até a unificação da China então o Kim Shun Han foi na verdade o imperador se tornou o imperador e tido como o filho dos céus foi de fato digamos assim o primeiro imperador da China soberano mesmo e ali ninguém poderia discordar dele ele unificou também não só o território mas também a moeda corrente o calendário o sistema de leis então foi uma coisa assim uma revolução completa inclusive a gente tem que destacar aqui importantíssimo que foi esse imperador tirano que iniciou a construção das grandes muralhas da China que foi um processo tal que durou cerca de dois mil anos para ficar pronto quer dizer isso eu digo porque ocorreram reformas porque obviamente o imperador não viveu para ver todas as reformas que ocorreram nas grandes muralhas da China que também é de passagem um grande cemitério porque os trabalhadores ali viviam em condições precárias de maneira que não tinham alimento não tinham estadia morriam de fome morriam por acidentes etc não é à toa que a China também foi a similaridade da China e da Rússia foram países extremamente explorados pelos seus imperadores por causa de mega construções e não deu outra nessas revoluções do proletariado que vieram posteriormente de certa forma reflete muito isso aí também mas não deixa de ser uma ilusão já que eles mataram mais do que os imperadores opressores aqui bom deixa eu voltar aqui para Confuso para a gente não perder o time aqui certo vamos falar um pouco aqui da fidelidade ritual em Confúcio resumindo a gente pode dizer que Confúcio ele apregoava oito virtudes assim principais vamos falar bem rápido aqui não precisa decorar isso porque é uma coisa básica e podem haver diferenças mas que redundam na mesma essência respeito pelos outros tolerância perdão fidelidade devoção confiança dever e culto aos antepassados de fato uma coisa meio cristã mesmo e aqui a gente pode destacar alguns desses princípios virtuosos no conceito ou digamos assim na no contexto em que Confúcio quis colocá-los por exemplo o conceito aqui de fidelidade que é de Song a questão de fidelidade é o que eu tinha dito antes existe uma hierarquia nesse princípio que é a questão da primeira política depois família e clã e depois os amigos estranhos as relações entre eles como eu tinha dito antes soberano belenvolência súdito lealdade então isso indica que cada pessoa deveria conhecer e ser fiel a sua posição na sociedade outro princípio seria o princípio da piedade filial o tchau que é o respeito aos pais e aos mais velhos e mais do que isso ao culto dos ancestrais então essa virtude ela é vinculada em é um vínculo na verdade interpessoal entre inferior e superior que é o ponto central do pensamento do Confúcio né essa relação entre inferior e superior em quesitos hierárquicos deve ser a mais respeitosa e recíproca possível dentro da premissa do que cada um deve à sociedade o soberano deve alguma coisa e o súdito também deve alguma outra coisa de acordo com a sua natureza outro aspecto da virtude que é a virtude dos rituais li que envolve cerimônias de casamento funerais sacrifícios e até a etiqueta né ou seja de como se receber visitas como oferecer presentes uma uma correção na verdade dos gestos das palavras né uma etiqueta enfim segundo o Confúcio esses eram de fato sinais externos de algo que de algo interno desde que feitos com sinceridade desde que feitos de uma maneira verdadeira não eram apenas regras exteriores isso também é muito enfatizado né pelos profetas judaicos é bem interessante a similaridade que a gente tem aqui e o tchul o tchul seria a reciprocidade que eu já mencionei várias vezes é a virtude do reflexo de si mesmo isso deveria governar isso deveria governar nossas ações em relação aos outros o que você aí ele vai dizer né vocês vão lembrar dessa regra aqui quando eu ler agora o que você não deseja pra si mesmo não faça aos outros já ouviu alguém falando sobre isso sim exatamente Jesus Cristo faça aos outros aquilo que querem faça pra vocês e no caso de Confúcio diz o que você não deseja para si mesmo não faça aos outros a gente nota que é que existe aí uma forma negativa da regra de ouro chamada regra de ouro que fala a respeito da disso de uma maneira que você venha se abster ao invés de agir porque isso implicaria de certa forma numa modéstia e humildade que é muito digamos observada no oriente né tanto na China como no Japão quanto nos outros países orientais tiveram essa influência confuciana então pra Confúcio a sociedade ela poderia ser transformada pelo exemplo dos digamos que estivessem hierarquicamente mais bem colocados mas também pelos outros porque todos tem uma superioridade interior que deve se manifestar Confúcio inclusive vai dizer a sinceridade torna-se visível sendo visível ela se torna manifesta sendo manifesta ela se torna brilhante afetando outros estes são modificados por ela modificados e transformados apenas aquele que é possuído pela mais completa sinceridade existente sobre o céu pode transformar pegou? deu pra sacar a ideia dele? ou seja existem regras mas essas regras tem que estar no seu coração e não num livro ou praticadas de forma externa elas tem que ser vivas é o princípio que Deus disse pra Jeremias esse que colocaria a lei do meu povo no coração e não mais nas pedras enfim parafraseando é um princípio que Confúcio alcançou e a gente não pode dizer que seja um princípio simplista mas de fato importantíssimo e tinha outra coisa referente as virtudes que é a questão da humanidade que é a J-E-N talvez a questão da pronúncia não sei se tem o som aí do J enfim para se alcançar a paz neste mundo é necessário praticar a benevolência para com os outros fazer o bem sem esperar recompensa e ele ensinava também a semelhança de Sócrates olha outra coisa interessante que os ritos e a música deveriam expressar plenamente o seu potencial de encorajar um comportamento virtuoso se vocês pegarem lá o livro da república na verdade são dez livros compilados em um só você vai ver isso aqui a importância que tem as artes como a música e que devem ser utilizadas para levar o povo a um bom comportamento esse é um princípio que Confúcio teve pela cronologia a gente vê foi antes de Sócrates e nesse caso aqui é outro princípio que Confúcio tinha como algo muito importante que eu estou me lembrando agora é a ideia de que você deve falar somente aquilo que conhece ou seja se você não conhece alguma coisa você não deve agir como se a conhecesse por mera conveniência é aquela coisa do Sócrates só sei que nada sei na verdade eu não sei que sou ignorante Sócrates não era ignorante porque ignorante é aquele que ignora é por isso quem ignora acha que sabe mas quem não ignora é o filósofo porque o filósofo sabe que não sabe então ele está procurando o conhecimento essa é a diferença de quem não sabe e busca o conhecimento sendo o filósofo e o ignorante que ignora o conhecimento por achar que sabe princípio também de Confúcio veja que interessante segundo Confúcio nunca se deve perder de vista a natureza virtuosa ou mais elevada da nossa humanidade e cada um sempre deve assumir a responsabilidade por suas ações quer agir assim vai ter que assumir a responsabilidade por exemplo essa coisa aí que esse debate que se alongou por causa de algumas ofensas televisivas a respeito do humor ah o humor tem limite o humor não tem limite olha é o que Confúcio diz quer dizer se você acha que não tem limite ótimo não tem problema nenhum faça o seu humor mas vai ter que arcar com a responsabilidade porque se alguém não gostar dentro do estado democrático ele poderá recorrer a isso e você poderá ser processado vai ser feita uma avaliação ou seja você não quer ter censura por fazer o humor da maneira que você faz mas ao mesmo tempo você vai ter que arcar com a responsabilidade disso caso o outro também queira criticar essa postura certo não é questão eu sou contra essa questão estatal de proibir ou censurar via estado mas não sou contra o estado de direito porque senão seria querer privatizar a censura aí eu faço uma piada e se o outro não gostar então ele não pode reclamar porque eu censuro a censura dele é uma coisa mais ou menos assim vale aqui a medida do Confúcio também outra coisa que o Confúcio diz pro filósofo chinês similarmente ao próprio Laozi Laozi também dizia isso o universo e a natureza estão em harmonia consequentemente isso se aplica também ao homem e seu lugar na sociedade nas relações hierárquicas bem interessante a gente vai falar um pouco mais disso quando chegar no Ixing outra coisa que Confúcio ele também concluiu que a natureza humana em princípio é boa embora ele fosse de certa forma pessimista essa natureza mas ele reconhece que essa natureza interior mais elevada e também a visão da nossa relação com o céu poderia alcançar poderia nos fazer alcançar a completude ou completar na verdade o nosso potencial para a bondade essa é uma crença dele que infelizmente não funcionou porque obviamente a natureza humana não é totalmente má mas não é totalmente boa isso aí também dá muito por ano pra mas eu nem vou comentar deixa isso aí pro outro vídeo vamos continuar vou ler aqui um trecho rapidamente sobre um parágrafo do analectos vamos lá confúcio diz assim com 15 anos meu coração se aplicou ao estudo com 30 anos eu podia manter-me de pé com 40 anos eu estava livre de dúvida com 50 eu conheci o mandato celeste com 60 tornei-me obediente ao mesmo com 70 tornei-me capaz de seguir livremente os desejos do meu espírito sem transgredir os limites do que é justo então quando o confúcio era questionado a respeito da morte por exemplo ele dizia que os homens nem mesmo conhecem a vida então eles seriam tolos por ter pretensão em querer conhecer a morte e quando a atitude do homem quanto a questão da atitude do homem em relação aos espíritos porque afinal de contas existiam cultos ancestrais não é mesmo o confúcio dizia que os homens deveriam em primeiro lugar aprender a correta atitude para se relacionarem entre si quer dizer entre os vivos é a mesma coisa que é dito na biblia deixe os mortos cuidarem de seus mortos você que está vivo cuide dos vivos então a ênfase mais importante do confúcio era o conceito de mandato celeste vinculado à tradição ele não estava preocupado em formar conceitos metafísicos extraordinários para explicar tudo mas ele se preocupava na prática por isso que ele é tido como um cara um tanto pragmático em questões étnicas éticas e políticas mas ele tinha também esse princípio de que existia um mandato celeste que afinal de contas o mandato celeste era na verdade o que a gente pode dizer uma ordenação divina aliás na tradição historiográfica chinesa os líderes Zhou ou Zhu eles dissiparam a dinastia Chang e legitimaram seu domínio invocando justamente o mandato divino o mandato do céu quer dizer não é um conceito que confúcio inventou já existia na tradição então o Zhu ou Shao ou Shou eles assumiam a ascendência divina sobre o Chang e essa doutrina então do propósito divino ela acabava por legitimar os governantes atuais e futuros por isso que quando os Qin unificaram a China o imperador se tornou o imperador e não poderia ser jamais questionado por causa desse princípio de mandato divino então era como uma base nessa concepção e o confúcio tentou resgatar a geração da decadência mas é como a gente vê é um princípio interessante mas isso aí pode levar também a tirania peraí o cara não pode ser questionado já é uma coisa que pode enfraquecer a força da ética que ele está querendo trazer contraditoriamente isso pode enfraquecer a gente vai ver que alguns discípulos do confúcio questionaram isso bom já estou terminando aqui mas vamos lá vamos lá continuar aqui para acabar bom falar um pouco de confucionismo agora não só do confúcio mas do confucionismo que veio posterior confúcio ele teve um efeito decisivo no desenvolvimento da china após a morte dele os discípulos começaram a desenvolver ali e divulgar na verdade as ideias dele e o confucionismo acabou se tornando uma espécie de religião estatal não sei se era a ideia do confúcio tornar as concepções dele religiosas mas enfim se tornou uma certa religião estatal uma doutrina política oficial da china e manteve essa posição até o século 20 na verdade chegou de fato até a se opor às outras religiões que a gente sabe eu mencionei isso no vídeo sobre budismo que na china ocorreu a influência budista lá na verdade predominando conceitos até budistas porque misturava concepções religiosas e também taoísta obviamente o taoísmo é uma religião que atravessou as dinastias outro detalhe que foram feitos templos para confúcio onde se ofereciam sacrifícios a ele engraçado que se ofereciam sacrifícios ao confúcio justamente na primavera e no outono por causa das descrições que ele supostamente teria feito a respeito do período de primaveras e outono que antecedeu o período dos combates das dinastias eles também ofereciam sacrifícios aos céus resumindo a Deus detalhe importante aqui não posso esquecer é que o confucionismo ele não era propriamente uma religião num sentido assim digamos independente ele era na verdade um conjunto e ficou claro aqui para nós um conjunto de ideias filosóficas e de certa forma como eu disse pragmáticas e até políticas mas segundo ele Deus e céu eram sinônimos e por isso ele rejeitava as superstições que existem em toda civilização as superstições de seu tempo mas enfatizava esse ser espiritual supremo porque por ser conservador ele acreditava que o manifesto divino existia justamente porque existia um ser supremo e além disso pela tradição aceitava o culto aos ancestrais não sei ao certo se ele acreditava de fato no culto aos ancestrais mas em nome da tradição ele o aceitava ok só para resumir aqui os literatura do confucionismo são nove livros divididos em duas coleções então a gente tem a primeira coleção são os clássicos de política o Xu Xing ou Chu Qing clássicos de poesia que é o Qing os livros dos ritos que é a visão social que é o Li Qing os anais das primaveras e outonos que é a visão histórica que é atribuída a Confúcio ter escrito os anais das primaveras e outonos por isso que fazia sacrifício a ele nas primaveras e outonos e o Qing que é o livro das mutações que é o aspecto metafísico da vida e aqui cabe uma uma observação o Confúcio ele teria dado o nome Qing ou Xing porque isso significa clássico então os livros antigos I que é como o nome é Xing então o I significa para nós tem vários significados mas para nós a gente pode considerar como mutações mudanças então já existia essa compilação de ideias os hexagramas então o I em mutações já existia antes de Confúcio mas o Xing teria sido teria sido atribuído a ele mas provavelmente não teria sido ele que teria compilado todos os acréscimos aos textos mas a gente pode atribuir o I Xing também a Confúcio e os outros livros que eu já tinha mencionado que é o segundo conjunto aqui a segunda coleção que é os analectos os grandes ensinamentos dos ensinamentos a doutrina do meio e o Meng Tzu que é do Mencio que é o discípulo na verdade um sucessor do Confúcio e falando aqui de sucessores de Confúcio eu vou falar de dois só pra gente pegar aqui um panorama interessante pegar aqui uma ideia interessante na verdade o Meng Tzu Mencio ele foi sucessor do Confúcio ele tinha digamos assim ideias que embora tivessem a mesma essência ética do confucionismo também tinham algumas divergências ele viveu aí em torno de 372 a 289 antes de Cristo um pouco depois do Confúcio e pregou uma doutrina da bondade inata do homem ele acreditava que o homem tinha dentro de si uma bondade inata e aí ele desenvolveu a ideia também de revolução onde o governo que não tivesse a virtude adequada poderia ser deposto então aqui entra uma grande divergência com Confúcio porque Confúcio não pregoava a revolução mas o conceito de Meng Tzu abre esse espaço não se o governante é mau não há reciprocidade então eu tenho o direito sim de ir contra é muito similar a Mose nesse aspecto também não em tudo obviamente depois nós temos o Hizun Tzu que viveu em 315 e 236 antes de Cristo ele acreditava na teoria da maldade inata então se o Mencio acreditava no que a gente pode dizer de bondade inata o Hizun Tzu acreditava na maldade inata então tanto um quanto o outro eles chegaram ao mesmo ponto digamos assim essencial só que discordando na perspectiva primária eles chegaram à mesma conclusão porque a bondade inata ela deveria ser trabalhada para alcançar seu potencial assim como a maldade inata através das regras deveria suplantar as falhas dela então tanto um quanto o outro sabiam que o importante seria ou trazer a tom naquela bondade inata ou então fazer com que a maldade inata fosse suplantada pelas regras eu acho que o Confúcio estava mais próximo do Mencio nesse aspecto porque se alguém tem que fazer com sinceridade praticar com sinceridade essas regras sociais inevitavelmente deve haver nela nessa pessoa uma bondade inata e na verdade o homem é dual nesse sentido acredito eu existe uma bondade mas existe uma maldade ali também as duas podem ser na verdade ativadas mas é uma questão para outro papo vou falar um pouco de neoconfucionismo e depois sobre o confucionismo na China comunista para a gente terminar o Xunzi ou Xunzi não sei viveu em 1130 a 1200 depois de Cristo ele foi o cara que fundou de certa forma o confucionismo ele estudou o confucionismo ainda jovem aproximadamente com 24 anos e elaborou uma grande síntese de todo o pensamento chinês conciliando o confucionismo algumas ideias do Zen Budismo também algumas ideias do Zen e o taoísmo então ele elaborou uma doutrina metafísica ali onde o homem o céu e a razão universal se entrelaçavam quer dizer se relacionavam ele baseava muito ele se baseava muito nos hexagramas do I Ching também e daí que derivou três escolas de pensamentos posteriores dentro do neoconfucionismo que é o racionalismo idealismo e o empirismo e daí já tem uma história longa porque começam a surgir novas ideias e o confucionismo o neoconfucionismo se adapta com outras ideias e forma uma coisa totalmente diferente agora vamos partir para o confucionismo na China para finalizar então vamos lá dar uma introdução básica o confucionismo ele influenciou outras nações vizinhas Coreia Vietnã Japão inclusive no Japão no século XII se não me engano os monges zen budistas eles iniciaram a divulgação de ideias neoconfucionistas você vê que é interessante porque o confucionismo se adaptou ao budismo o budismo se adaptou ao confucionismo eram ideias que de certa forma não eram tão contradizentes uma a outra então a partir da vitória do partido comunista no século XX predominou aquela atitude mais crítica ao confucionismo porque afinal o confucionismo era comunista então por causa da revolução cultural essa escola de pensamento do confucionismo passou a ser vista como uma doutrina conservadora e obscurantista detalhe importante eles viam o confucionismo como algo obscurantista quer dizer o Confúcio vem dizer que a reciprocidade tem que ser de acordo com a natureza então se o subordinado tem que ser recíproco apenas na subordinação e ser superior enquanto o rei é inferior interiormente mas é superior exteriormente não isso é obscurantismo diziam eles e ele vinculava isso também aquela ideia de estruturas feudais e patriarcais que era o contexto da vivência do Confúcio até porque outro detalhe durante todos os séculos a influência do confucionismo não se viu ali essa retirada do abuso das autoridades ou das classes abastadas para com os camponeses então esse ponto aí fez com que Confúcio fosse mal visto mas isso aí foi propaganda como eu disse revolução cultural eu tenho aqui vou dar até um panorama mais claro sobre isso aqui sobre a questão da revolução cultural veja só que interessante mais ou menos em 1947 o exército da libertação popular que é o comunismo certo os comunistas eles derrotaram os nacionalistas aí na Manchúria então em 1949 os nacionalistas eles foram derrotados completamente eles começaram sendo derrotados no ano de 1947 em 1949 acabou para eles foram completamente derrotados e mais ou menos em primeiro de abril do mesmo ano o Mao Tse Tung passou a ser chefe do estado chinês pregando o comunismo ele se tornou imperador muito conveniente para ele só que o Mao Tse Tung ele seguia princípios muito radicais que eram os princípios de Lenin de Stalin ele seguiu na verdade a revolução russa os mesmos princípios então as indústrias privadas por exemplo elas passaram ao controle da propriedade mista estatal enquanto tornava coletiva a produção agrícola estatizando as coisas de maneira a fazer com que houvesse uma inflamação uma fomentação uma fomentação do estado só que nesse meio período ocorreu um conflito entre a ala moderada do socialismo e a ala radical lógico a ala moderada não era a ala do Mao Mao Tse Tung era a ala radical como eu disse então o Mao Tse Tung foi substituído temporariamente pelo Liu Shaoqi ou Liu Shaoqi o Liu vai não é o Liu Kang do Mortal Kombat calma e esse foi tinha uma visão mais moderada do que o Mao Tse Tung só que em 1966 veja bem os radicais lançaram a parte radical do socialismo lançou mão do maior movimento de massa popular da história da república popular da China a chamada revolução cultural toda a população em especial a juventude foi instigada a se rebelar totalmente contra as autoridades alegando que eles eram burocratas que eles iam fracassar a revolução etc então aproximadamente 20 milhões de estudantes atenderam o apelo do Mao Tse Tung e formaram as chamadas guardas vermelhas eles promoveram perseguições políticas essa guarda vermelha aí mas uma perseguição cara em escala assim colossal então quando eles conseguiram conquistar novamente a China para Mao Tse Tung eles prenderam o presidente Liu e uma vez destituídos ele foi torturado e depois morto imagina o que aconteceu com ele só que o detalhe importante dessa história não está nisso aqui ainda para surpresa de muitas pessoas o pacto do Mao Tse Tung com a guarda vermelha ela acabou em 1969 quando o ditador usa o exército olha só que sacana ele usou o exército para liquidar os seus aliados antigos aliados que eram os guardas vermelhos porque eles foram acusados de serem extremistas aí depois da morte do Mao esses líderes da revolução cultural acabaram sendo presos e condenados mas é interessante notar como qual foi a sutileza do Mao Tse Tung utilizá-los aqui uma vez que o Mao Tse Tung estava no poder Confúcio praticamente a sua influência histórica foi liquidada digamos ele não existia mais a China passou a atribuir a tentando ainda manter de certa forma uma historicidade porque a tradição sempre foi importante para os chineses o Mao Tse Tung até considerava o Mose um grande filósofo porque o Mose é aquele cara que viveu ele nasceu na verdade quando o Confúcio já era bem velho e o Mose ensinava princípios de igualdade enfatizava os princípios de reciprocidade quer dizer quando alguém por exemplo dizia quando alguém me atira um pêssego eu devolvo uma mecha porque o princípio do Mose era justamente um princípio similar não vou dizer que era comunista mas tinha uma similaridade com o pensamento posterior de Marx de que peraí os camponeses tem o direito de tomar o governo fazer um golpe é a revolução dos menos favorecidos vamos dizer assim então o Mao Tse Tung dizia Mose a gente pode considerar um grande filósofo agora esse Confúcio aí pelo amor de Deus é um falsário isso aí durou mais ou menos até 1997 porque em 1997 ocorreram as chamadas privatizações de números milhares de indústrias na China abrindo portas para os investidores estrangeiros então quer dizer fazendo com que a economia crescesse num ritmo assim astronômico acelerado claro que mantendo a premissa de uma política unipartidária a China hoje ainda é um país que vive a política unipartidária que censura que mantém a censura que mantém o Estado sobre controle porque só tem um partido afinal de contas não tem oposição nenhuma o partido comunista ainda é o partido principal só que a utopia comunista foi para as picas não existe mais utopia comunista só que existe apenas o ideário bem distante do que era o comunismo o que existe é uma mistura um híbrido do capitalismo com o comunismo que é um horror na verdade é ou seja o império continua ali mas tendo aqueles princípios tentando fortalecer ainda aqueles princípios do mose de igualdade mas a gente sabe como é que é países comunistas que aderiram ao capitalismo infelizmente não conseguiram jamais não conseguiram não conseguiram alcançar esse patamar de comunidade total e ideária mas o interessante notar nisso tudo é que a partir do momento que a China começa a ter mais liberdade econômica de certa forma os valores mudam um pouco as pessoas começam a pensar em outras coisas não apenas naquilo que se vinculava a política mas começa a ter uma visão mais panorâmica do mundo e não apenas fechada no seu partido político então o Confúcio hoje é muito lido na China ele que tinha sido enxotado de certa forma os seus livros queimados e tal hoje muita gente compra os livros de Confúcio inclusive tem até crianças que participam de aulas sobre confucionismo mas claro sempre sobre as rédeas do partido comunista e é meio contraditório porque lá na China os caras falam das ideias de Marx e falam ao mesmo tempo das ideias de Confúcio como se as ideias fossem de um mesmo período é um anacronismo terrível mas ao mesmo tempo pelo menos a influência de Confúcio que eu acredito ser boa para a China ainda se mantém se você pega por exemplo aquele caso daquela menina se eu não me engano o nome dela era Yu Yu que foi atropelada e os pedestres que passavam vinha a menina jogada no chão passavam direto deixava ela lá jogada e passaram mais de doze pedestres se eu não me engano foi atropelada duas vezes isso gerou um certo questionamento no país inteiro na China e também no exterior mas quem são afinal de contas os chineses onde está a humanidade da China quer dizer vendo isso eu acredito que o nosso amigo aqui Confúcio deve ter rolado no túmulo porque ele apregoava justamente o oposto disso para você ver como a tradição que era tão importante para um país foi esmagada em prol de uma revolução que na verdade imitou o imperialismo do passado imperialismo terrível que fez com que milhares de pessoas morressem construindo inúmeras mega construções como no caso dos túmulos dos imperadores chineses como no caso das muralhas da China enfim então gente vou terminando por aqui acho que deu para falar bastante coisa aqui há uma coisa interessante que eu ia falar mas esqueci dizem que o Confúcio ele era ele era meio machista mas eu espero que vocês entendam que naquele período ali o Confúcio se preocupava mais com questões éticas porque eles estavam vivendo um período de guerra então obviamente que a mentalidade dele era muito vinculada ao período eu não sei até que ponto ele era machista no sentido de depreciar as mulheres mas enfim no que ele fala aqui pelo menos dentro das regras dele eu não vejo nenhum tipo de depreciação mas fique a cargo de quem quiser estudar isso a fundo termino por aqui reflitam sobre Confucionismo achei bem interessante um grande abraço a todos e se quiser compartilhar esse vídeo compartilhe até mais tchau tchau tchau